Um jovem de 27 anos morreu após sofrer um acidente de motocicleta no quilômetro 1 da SC-135 em Campos Novos, no meio-oeste catarinense. Lucas Luce era bombeiro voluntário de caçador, cidade próxima, e chegou a ser socorrido com vida, mas faleceu no hospital. De acordo com os bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 16 horas e 30 minutos, quando ainda por causas desconhecidas, o motociclista perdeu o controle da moto, a moto saiu da pista e o jovem caiu em uma ribanceira. Segundo a guarnição, Lucas foi encontrado vivo e orientado, mas com dificuldade respiratória, fraturas nas costelas, na perna e no cotovelo. Lucas foi levado ao hospital Dr. José Atanásio, em Campos Novos, mas, devido à gravidade dos ferimentos, ele veio a óbito na unidade hospitalar. Lucas era engenheiro eletricista e faleceu no dia do bombeiro, profissão que exercia. Nas redes sociais, amigos e colegas lamentaram a morte de Lucas. Já a Fundação Universidade Alto Vale do Rio do Peixe manifestou o pesar pela partida do acadêmico. Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas Pedro Negri